O acidente aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã, aqui nesse cruzamento do Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo as informações levantadas aqui pela Polícia Técnico-Científica e também pela Polícia Militar, o Márcio Luciano Siqueira, de 56 anos, ele que estava nessa moto que está aqui, que o Jaraguá está mostrando para a gente, o Márcio estava descendo essa rua Dona Maria Cardoso, ele descia essa rua, tem um sinal de pare, está bem legível ali, ele não teria respeitado o sinal de pare e acabou batendo na moto, essa moto aqui que era ocupada, era pilotada pelo Caio Antônio Pereira Mourão, de 34 anos. O Caio, ele vinha na direção lá do Parque Cascavel, em direção aqui a essa região do Parque Amazônia. A moto do Caio foi arrastada por alguns metros e veio parar aqui próximo a esse canteiro. O Márcio, então, ele acabou caindo, a gente pode ver algumas marcas de sangue próximo àquele canteiro central. O Márcio Luciano, ele chegou a ser levado pelo SAMU para o Cais Nova Era, que fica bem aqui na divisa de Goiânia, com a parecida de Goiânia, mas faleceu pouco tempo depois. O Caio Antônio Pereira, que é eletricista e também cantor de rap, ele foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. O Tiago, que é amigo do Caio há pelo menos cinco anos, eles fazem parte de um grupo de rap. Pelas informações que você recebeu, o Caio tinha participado de uma festa e estava levando, tinha levado o carro para a casa da mãe dele. É, no caso, ele saiu lá da festa, foi levar a mamãe dele na casa dela, de carro, aí voltou, deixou o carro na casa da mãe dele, pegou uma moto e foi para a casa dela. Porque a mãe iria viajar. Isso, experiente, anda de moto, tem muito tempo já. O Caio é uma pessoa que tem muita consciência em relação a trânsito, como é que era? É, não, com certeza, entendeu? Ele está, mais que a mãe dele está grávida, né? Então ele está mais tranquilo agora, mais ainda. E ele, pelo jeito, ele deixou ela lá e voltou para ficar com ela mesmo lá, passar o dia de Natal com ela, né? E aconteceu essa fatalidade com ela aí, né? Pela informação que você já recebeu, como é que está o estado dele? Está consciente, né? Passou os dados tudinho e pediu para a gente vir aqui, né? Pegar a moto para ele, né? Fazer a correria da moto aí para poder levar embora. Então não corre perigo, não? É, pelo que a gente está sabendo, por enquanto, não, né? O Caio, que está no Hospital de Urgências de Goiânia, ele também faz parte de um grupo de rap, que, por ironia do destino, tem o nome de Rajada de Raciocínio, né? A música Contabilizando Corpos. A carência pública só agrava a situação, direitos não são garantidos, só desvaldade, falta condição. Condição de bom, estudo bom, emprego, educação, realidade é nua e crua, é só o corpo estourado no chão. Pela dinâmica aqui do acidente, dá para dizer se estava em alta velocidade, como é que estavam aqui os motociclistas? Bom, a gente percebe que foi uma surpresa para os dois, porque não tem frenagem anterior, então os dois foram surpreendidos na colisão. Pela distância de arraste, não era uma velocidade grande, mas é o pós-impacto, né? E no caso motociclista, provavelmente deve ter batido a cabeça aqui no meio-fio. Então, pelo que a gente pode ver, então, o Márcio que estava descendo, certamente ele não teria respeitado o sinal de paro, não teria visto o outro motociclista e acabou colhendo ele exatamente aqui na pista. Isso, próximo ao centro da pista.